Olá, estamos começando mais um Assembleia em Foco nesta quinta-feira, dia 16 de abril. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Foram aprovados em reunião virtual da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa dois projetos de lei da deputada Flora Isabel do PT. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa foram aprovados dois projetos de minha autoria. Um que trata da proibição da elevação dos preços de bens e insumos agora no período da pandemia. Ficam proibidos o aumento de preços no álcool, no gel, no álcool gel, no sabão e na alimentação. É importante dizer também que no segundo projeto nós aprovamos o que trata da garantia da merenda escolar para os alunos da rede pública estadual enquanto dura a suspensão do período legislativo. O governador Elton Dias mandou uma medida provisória que regulamenta o nosso projeto de lei. Na medida provisória ele garante o investimento no valor de 3 bilhões e 500 reais para garantir o ticket à alimentação no valor de 60 reais para os alunos da rede pública durante vigorar o isolamento social. Meus amigos, nós estamos em uma videoconferência com governador, com deputados, deputadas, secretários a respeito das medidas do governo federal, governo estadual, governo municipal. E é claro que cada um tem um ponto de vista diferente. Vou aqui dar um exemplo. O governo federal está comunicando via as televisões nacionais que vai atender com 600 reais, 1.200 reais e até 1.800 reais, mais de 60 milhões de brasileiros. Isso vai ter fila ou não vai ter fila nas agências bancárias de todo o país? São medidas necessárias para atender principalmente os mais humildes do nosso Brasil. Eu concordo com as medidas do governo federal na área de saúde, concordo com as medidas do governo do estado, com vários prefeitos do estado do Piauí, mas não concordo com o pânico. Porque se a gente colocar esse pânico que vai morrer milhares de brasileiros, muita gente daqui a dois, três meses vai estar no psiquiatra, vai estar no psicólogo, a pessoa vai ter outros problemas gravíssimos de saúde. Eu acredito na inteligência de quem trabalha nos hospitais, nos médicos, no Ministério da Saúde, nos governadores, nos prefeitos do nosso país para tomar as medidas acertadas. Agora não concordo com o pânico que se divulga. O cidadão critica o presidente Bolsonaro. Na hora que ele diz que vai atender mais de 60 milhões de brasileiros, aí o cidadão vai dizer que não, que cada um é com um celular que vai pagar as contas numa merçaria no interior do estado do Piauí ou do Maranhão do Ceará. Pouca gente tem esses aplicativos. Além dessas pessoas que vão receber, tem gente do Bolsa Família, aposentadoria rural. São várias pessoas que vão receber dinheiro do governo federal. E com certeza são milhares de brasileiros que vão às lotéricas, aos bancos, em todo o nosso país. É preciso ter cautela, ter muita calma e que o governo federal bote a cabeça para pensar para saber a medida mais adequada para que essas filas não fiquem muito tumultuadas em locais onde o cidadão vai receber o seu recurso. O Assembleia em Foco está ficando por aqui. Continue acompanhando nossa programação na TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vive pelo canal 9, Net pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215. Além da nossa rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.